Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você o sexto episódio da nossa série de Forza Horizon 2. Lembrando que a gente já terminou a série do Horizon 1, agora a gente está no 2. Prestes a finalizar para a gente ir para a série do Forza Horizon 3. Eu deixei no último vídeo fixado nos comentários a votação do próximo carro. E quem ganhou dessa vez foi a Lamborghini Huracan. Então vou pegar essa cor laranja aqui, 300 mil cara. Antes da gente sair eu vou colocar um estilo de aro diferente nela. Vou aumentar o tamanho do aro traseiro, largura de pneu traseiro no máximo, barra estabilizadora dianteira e traseira. Vou colocar uma suspensão de rali, só que eu vou rebaixar ele. Eu vou deixar ela brancona e a roda eu vou deixar ela preta. Olha só, a nossa Kombi aqui, ela está pronta, tá? Vamos dar uma olhada nela aqui. Aí está, novinha em folha. Tive que trocar os colchões, não são os originais, mas ao menos são limpos. Então, você vai acampar? Ô louco, ela me chamou para acampar? Rapaz, a mulher lá jogou uma indireta ou foi uma indireta para mim, né? Olha só, vamos... Vamos lá atrás do nosso... Até perdi a linha aqui, rapaz. Vamos aqui atrás do nosso próximo evento. Vamos lá, tomara que dê para correr com esse carro. Beleza, vamos entrar aqui no evento de Modernos Supercars. Estamos prontos? A primeira parada de hoje é a antiga cidade de Cisteron. É bem longe, mas é para isso que estamos aqui, certo? Beleza, vamos lá. 14 quilômetros até chegar... O nosso destino... Nossa, o sol está... O sol aqui do jogo está rachando, hein? Opa, a curva é fechada aqui, ó. Curte o som da Lamborghini aí. Mano, eu estava vendo umas gameplays antigas do pessoal que jogava Fusa Horizon 2. A galera que fazia a série. E eu estava vendo... Eu acho que é porque o pessoal gravava em 1080p, né? A qualidade não era muito boa, não. Talvez as placas de captura de vídeo da época, né? Era meio fraca, talvez. Mas eu estava comparando com... Apesar que eu estou pegando o vídeo, eu estou usando a técnica do upscaling, né? Para não perder qualidade na hora que manda para o YouTube. Porque quando o pessoal manda o vídeo para o YouTube em Full HD, o YouTube dá uma compactada, né? Aí eu mando em 4K para ele compactar e não chegar a alterar o Full HD. Para não mexer na qualidade do vídeo. É uma técnica que muita gente usa hoje para não perder qualidade. Você ganhou um ponto de perícia. Eu estou deixando acumular esses pontos de perícia aí. Vale a pena. Tem alguns que é para moda online, né? Só que não tem mais corrida online aqui no jogo. Eu acho que não tem nem como convidar a galera para correr. Fazer um lobbyzinho particular. Acho que não tem como. Fazer um lobbyzinho particular. Jogar esse jogo aqui com câmbio manual é top demais, velho. Tá louco? Olha, apareceu uma placa de XP ali. Eu tinha pego todas as placas, mano. Eu acho que conforme você vai pegando uma placa, vai aparecendo outras, né? Porque eu tinha pego todas, olhei no mapa, não achei nenhuma. E tem uma bem aqui, cara. Em algum lugar aqui. Ali, ó. Vou pegar ela. Será que se eu descer aqui eu saio lá? Eu acho que sim. Vou descer por aqui. Ah, dá certo. Pô, tem muita corrida boa aqui, hein, cara? Olha só, não tem corrida... Deixa eu ver, esse aqui é fora de estrada? Vai em frente. Escolha uma corrida. Pera aí, velho. Vamos nessa aqui, ó. Você subiu de nível. Opa, 30 mil. E aí, cara. Parece que tem um carro abandonado ao norte de San Giovanni. Deixa eu ver aqui. Tem um carro abandonado. Aqui, ó. Qualquer coisa, a gente vai lá buscar esse carro aqui. Opa, 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 opa. Olha só, a pressão do pneu, bem padrão. Aqui eu esqueci de colocar o diferencial, né? Alinhamento eu vou deixar do jeito que está aqui. Barra estabilizadora eu deixei a dianteira um pouco mais rígida. Molas eu deixei um pouco mais rígido também. O carro bem baixo, porque eu acho que não vai ter corrida de cross. Parte de aerodinâmica não dá pra mexer. Freio eu deixei nessa configuração. O diferencial eu deixei bem parecido com o que a gente joga atualmente. Cara, eu jurava que o GTR ia ganhar aposta, porque é um carro muito famoso, né? Aí ficou entre a Huracan e a Porsche. O GTR recebeu poucos votos. Acho que a galera está um pouco enjoada dele, né? Depois eu vou dar uma olhada nos outros carros que perderam, mas teve uma quantidade de votos interessante pra gente colocar eles numa nova lista de votação. Eu acho que eu vou baixar um pouco a rigidez da barra estabilizadora dianteira, porque eu estou tendo que reduzir muito pra entrar na curva. Gostei dessa pista aqui, viu? Eu gosto de pistas, sim, com bastante curvas. Eu me lembro dela quando eu jogava as corridas online aqui no Forza Horizon 2. Toda vez que ia lançar algum Forza Horizon, a gente juntava a galera e vinha pra cá. Uma pena que agora não tem como, mas pelo que eu vi, o Horizon 3 ainda tem servidor. Eu acho que o servidor que o Horizon 3 utiliza é o mesmo do Horizon 4 e do 5. Então eu acho que o Horizon 3 vai ficar um bom tempo com o servidor funcionando, né? Aí quando eu chegar lá e fazer as corridinhas, tal, me familiarizar com as pistas, vai dar pra gente fazer umas corridinhas online com a galera. É, eu vou ter que dar uma ajustada nessa barra aqui, que eu tô sentindo que ele não tá entrando bem nas curvas. Outra vitória! Já tá ficando acostumado. Olha, a gente tem uma corrida bem na nossa frente aqui, vamos fazer ela? É, eu acho que é a corrida de rua pelo ícone, hein? Beleza, vamos lá. Olha o portezinho da Rufy aqui, ó. Top pra caramba. Essa é a primeira parte que eu vou me concentrar, porque eu não lembro muito das pistas. Algumas partes eu consigo lembrar e outras não. Olha o Rufy aí, ó. Olha o Rufy aí, ó. Não tem no Horizon 5. Outro carro que não tem no Forza Horizon 5 que eu quero trazer é a BMW Z4. Aquele carro lá, eu acho aquele carro legal. Eu acho que ele merece. É um carro que tem muito tempo que não tá no Forza. Eu não sei se tem ela no 4. Deve ter, né? Eu não tô lembrado. Mas é um carro que eu acho legal. Eu acho que a galera vai gostar. Olha, eu ganhei outro ponto aqui de habilidade. Beleza. Olha essa Lamborghini aí. Eu lembro que no Xbox 360 tinha umas calçadas invisíveis. Não sei se aconteceu com você que jogou o Horizon 2. Lembrando que eu sempre tenho que falar que sempre aparecem jogadores novatos aí. O Forza Horizon 2, o 1. Eu já tinha desde o lançamento. A versão digital. Esse aqui mesmo é uma versão que eu peguei da Live Gold. Boa direção, cara. Outros 20 pontos. Ok, bom trabalho. Você ganhou uma pulseira rosa. Olha que legal ter a entrega da pulseira, cara. Que top. Pô, mano. Olha que legal ter a entrega da pulseira, velho. Ah, cara. Aí depois os caras falam que nós pegamos no pé dos outros Forza, né, mano. Bora naquele evento ali. Aí depois os caras falam. Ah, mas vocês só sabem fazer comparação com os outros Forza. Mas tem uns detalhezinhos, né? Que deveria ter, cara. Na moral. Essa bobeirinha aí, ó. De uma cutscene. Colocando a pulseira e tal. Porra. E aí, velho? E aí? Olha o cara ali no... Não queria deixar eu... O cara ali no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nível de aderência de classe C, cara. Nem classe B é do Horizon 5. Vamos lá. Ah, eu tô meio... Às vezes eu fico em silêncio aqui porque eu tô querendo escutar o carteiro bater no portão. Porque eu comprei uma B450. Eu acho que chega só segunda-feira. Se não der problema, né? Porque a gente sabe como é que tá a situação hoje. Mas eu comprei uma B450 da Tuff, 700 conto na promoção, achei muito barato. Como eu não vou fazer overclock, sabe? Não vou fazer aqueles bagulho lá, vou usar tudo em estoque. Eu peguei uma B450, 4 fãs, 4 não, 6 fãs pra colocar no gabinete. E vamos ver se esse mês eu tô com 800 reais guardado, né? Eu perdi a Black Friday. Então eu vou segurar essa grana e juntar e lançar um processador. Aí a gente vai tá quase montando precisão pra jogar o Horizon 3. Rapaz, aquela McLaren ali toda hora ela tá sem um para-choque. Beleza, temos aqui o último evento dessa categoria. Ainda bem que não é corrida de cross, né? Tô vendo ali que é corrida de velocidade. Eu achei que a gente ia pegar alguma fora de estrada. Então nem precisava ter colocado a suspensão de rally, né? Mas vamos deixar aí, não tá fazendo tanta diferença, não. Ok, cara. Concentre-se. Tá indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. Beleza, eu tô com a grana boa. Mas eu acho que eu vou lançar a Z4, hein? Acho que a Z4 é classe baixa. Aí a gente pega ela e joga ela no S1 pra ver se vai dar bom. Porque o nível de aderência aqui é baixo, né? Então, se o nível de aderência aqui é baixo assim, não precisa... Vamos ver, vamos fazer esse teste. Ai, caramba. Acho que a gente não precisa se preocupar em questão de aderência, que nem a gente se preocupa nos forças atuais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, mano? O Need for Speed tá chegando aí. Um balde. Eu vou jogar, velho. Vou jogar. O Need for Speed é um jogo bonito, né? Mas o Forza tem uma vantagem muito boa em relação a ele, que é a questão da... O Forza é dublado, né? Dublado e legendado. Eu acho que esse Need aí não vai ser dublado, não. E sempre lá no canal o pessoal me pergunta como é que faz pra colocar o Need for Speed hit dublado, né? Porque o Forza é totalmente PT e BR e o Need não é. Eu acho que o único Need for Speed que eu joguei que foi dublado foi o Rivals, que eu acho muito legal o Rivals. Boa, cara! Você tava no controle na corrida inteira. Andou bem, cara. Mais um campeonato no bolso. Continue assim e você pode garantir uma vaga na final do Horizon. Beleza, falta cinco campeonatos. Ok, pessoal. Isso fecha as coisas hoje em Cisteron. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos pra seguir adiante. E partiremos pro próximo destino nesse Pegar Estrada. O próximo destino vai ser San Giovanni. Eu posso até olhar depois. Ó, subimos de nível. Eu posso até olhar depois se em San Giovanni se dá pra gente correr com a BMW Z4. Dá pra ver facilmente. Aqui é só apertar o Start e a gente vai aqui em progresso, né? Aqui mesmo em progresso. Cadê San Giovanni? Aqui é Samar. Martin. Aqui San Giovanni. Qual que é a categoria dela, cara? Oh, oh. Ela já tá na capa ali. Não vai dar pra correr com ela não, hein? É, pelo que eu tô vendo, acho que a Z4... Ela é Sport Cars, né? E ali tá dizendo que não pode correr com ela. Então lascou. Vou pegar esse atalho aqui, velho, ó. Tem um atalho aqui, pô. Tem umas estradinhas aqui que ele não mostra. Vamos aproveitar que tá de dia. Tomara que fique de dia pra gente ir até lá, né? Não gosto muito de ir lá à noite, não. Vamos lá. Cara, como não dá pra mim pegar a Z4, eu vou pegar o segundo carro mais votado, que no caso eles... Eu acho que eles empataram na votação, que é esse Porsche aqui, o GT2. Eu vou deixar ele a WD, vou aumentar a largura do pneu traseiro, vou colocar o diferencial. Dá pra colocar uma linha de transmissão de corrida também. Ok, isso foi bom. E parabéns para todos os nossos vencedores. Agora, a próxima etapa deste pegar, a estrada nos levará para San Giovanni. E lembre-se, isso não é uma corrida. São algumas das melhores estradas pra pilotar em todo o mundo. Aproveitem ao máximo. Então, vamos lá de GT2. Mano, o som desse carro aqui. Olha o MG Metro aqui na frente, ó. Lá do eliminador. Quem faz o eliminador do Horizon 5 conhece esse carrinho aí. Carrinho bom de aceleração. Ainda bem que a galera escolheu esse carro aqui, que ele tem uma manobra. É engraçado, a aceleração de S lateral dele é 1,8 e 1,9. E o carro é grudado, mano. É engraçado demais. Quem olha o Forza Horizon 5 e compara, é uma diferença muito grande. E o bacana é que o Forza Horizon, há 10 anos, o suporte, a base dele é do Forza Motor Sport. Então, está sempre em evolução, mantendo a essência e evoluindo. Nossa, mano, é que o pessoal fica entrando na frente da gente e freando o carro do nada. Pelo amor de Deus, isso aqui nem é corrida não, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui nem é corrida não, gente. E falando em evolução de física, uma evolução que eu percebi jogando aqui o Forza Horizon 2, é a questão do freio. Nossa, cara, o freio evoluiu demais. Impressionante. Só quem joga mesmo, você percebe que a diferença do freio, esses detalhezinhos, eles são bem perceptíveis. O freio aqui, ele está mais... Ele é um pouco mais pesado, um pouco mais sensível. Já o freio do Forza Horizon 5, é um freio que é mais perceptível. Aqui, o cara tem que ter um pouco de experiência com o jogo para jogar sem o freio ABS. Certo, esse é um campeonato Modern Supercar. Escolha uma corrida para começar. Eu já estou vendo que tem uma corrida de cross aqui, né? Ah, não, essa aqui eu acho que é mista. Não, eu acho que é cross mesmo. Vamos para ela, vamos fazer logo essa corrida aqui. Mano, pressão de pneu 1.7 e escala de marcha eu deixei nessa config. O bom é que a escala de marcha aqui é toda organizadinha, né? Aqui na parte da cambagem eu deixei um pouco mais alta para testar a entrada de curva. O cárcere eu aumentei. Para estabilizador eu deixei a dianteira um pouco mais alta do que a traseira, né? Porque o carro, ele sai um pouco de traseira, então eu vou deixar a traseira mais flexível do que a dianteira. Aqui na parte das molas, ele não está tão flexível. Vamos ver como é que ele se comporta na pista. Deixou o carro socado no chão. Amortecimento deixei mais flexível. A aerodinâmica não dá para mexer, né? Não sei por que esse carro tem aerodinâmica. Freio eu deixei nessa config. Freio eu deixei nessa config. Freio eu deixei nessa config. Freio eu deixei nessa config aqui, diferencial nessa config aqui, bem padrão. A aceleração da primeira marcha eu acho que dá para aumentar mais um pouco, né? Vou fazer um teste depois. Nossa, o pessoal aqui, realmente eles são bem drivatas mesmo. Eles imitam a vida real, porque olha isso. A Lamborghini, ele simplesmente arrastou o carro. Esse carro aqui vira mais do que a Huracan, hein? Agu batendo. Vira muito mais do que a Huracan. É massa, né? E você percebe que a característica do Porsche, né? É um carro mais traseiro, tal, que tem uma entrada de curva boa. Carro grudado. É uma coisa que o desenvolvedor do Need for Speed... Mano, como é que eu peguei aquele cheque ali? O desenvolvedor do Need for Speed Unbound, ele falou que vai ter isso, né? Cada carro vai ter sua característica. Tomara, hein? Estou torcendo para isso. Olha a parte fora de estrada. Porque o Forza, se você pegar um carro aí e pegar um Muscle, já é outra coisa. Um carro pesadão. É a manobra lenta, né? Porque não é hidráulica. Aí você pega um carro desse aqui, um Porsche, que é um carro trabalhado na aerodinâmica, já tem uma manobra boa. Tem aquela característica de sair um pouco de traseira, que é da Porsche. Aí você pega uma Huracan, que é um carro mais para Speed, né? Esse carro aqui eu já percebi que ele vira mais do que a Huracan. Só que a Huracan tem mais final. Mas eu confesso a você que eu prefiro essa estabilidade aqui, dessa Porsche, do que a Huracan. A Porsche está muito estável, cara. Dá até para brincar um pouco aqui. Não pode confiar demais, né? Porque Porsche é cessado. Principalmente o 918, né? Eu acho que esse Porsche aqui, ele usa motor mesguer, que é um motor de corrida mesmo. Motor bom para a preparação. Boa direção, cara. Mas não se acomode. Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon. Cara, vamos ver se a gente acha aqui esse carro de celeiro. Aí a gente vai procurar a próxima corrida, beleza? Isso está virando um hábito. Você tem um bom instinto. Esse deve ser bom. Tá brincando? Isso é um Jaguar XK-120. É um clássico. Ok, parece que ele também foi modificado para corridas. Só que tem muita ferrugem. Vai dar um trabalho fazer ficar em ordem. Beleza, vamos fazer essa corrida de circuito aqui agora. Vamos lá. Ficou curioso para saber que Jaguar é aquele lá. Não estou lembrado daquele carro. Ficou curioso para saber que eu vou conseguir ir para a maneira estranha. E aí Ficou curioso para saber que eu acho que eu estou aqui. E aí E aí Beleza, vamos lá, corrida de circuito 3 voltas Tem, acho que a gente já fez duas, né? Tem mais duas, contando por essa aqui A gente já achou um carro de celeiro Acho que já não olhei o tempo não Mas já deve estar dando uma hora de gameplay já Meu computador, dava pra postar no mesmo dia, cara Eu sempre posto um dia depois Porque meu computador, o que eu uso pra edição Ele é um pouquinho lento Mas eu ainda vou trocar a placa de vídeo dele Porque depois que eu me desfazer do computador, né? Desfazer do computador não Depois que eu montar o outro computador Eu quero me desfazer da Xbox Série S Eu vou vender ele pro meu irmão Um preço assim... Um descontão mesmo Vai ficar aqui em casa mesmo Aí eu vou comprar outra placa de vídeo Eu não vou vender porque Xbox Série S não é bom Xbox Série S é top demais Eu tô muito feliz Ontem eu joguei o novo COD Joguei o novo COD com ele Caraca, velho Roda liso Acho que é mais de 60 FPS E o gráfico muito top O negócio é que Como eu crio conteúdo, né? Eu quero fazer séries de Need for Speed E outros jogos Aí precisa de um PC, né? Mas se eu dependesse só de força Eu nem ia me preocupar em comprar outro computador Mas eu queria jogar Need for Speed Jogar uma partida de algum Gran Turismo antigo, né? Então tem que ter um computador, né? Pra jogar esses jogos aí É da hora demais essa previsibilidade Que você tem do carro Quando ele começa a sair de controle Perder o controle, né? Aí você segura ele no... É muito bom O Fórmula 1 O pessoal aí que joga Fórmula 1 2022, né? Tá reclamando Que a física não tá sendo muito previsível no controle Às vezes o carro roda do nada Tem que jogar muito tempo, né? Pra acostumar Eu queria trazer a série do Fórmula 1 2021, cara Mas não sei se ia dar certo Depois eu vou fazer uma pesquisa Pra ver se a galera gostaria Mano, a história é da hora, cara A história é muito boa Tem cutscene e tudo Eu acho que seria interessante trazer Mas vamos ver, né? Vamos ver Depois eu vou dar um jeito de fazer uma pesquisa E ver o feedback da galera Se eles acham interessante Trazer a história do Fórmula 1 2021 Muito bem Outra vitória Cara, tem esse evento aqui Vamos fazer ele Eu acho que esse aqui é o último, né? Ah, não Tem mais um ali escondido Tem uma corrida de rua ainda Então vamos nesse aqui E preparar pro próximo Eu tenho que juntar a grana, né? Pra colocar os próximos carros da voltação E aí E aí E aí O que é isso? Mano, olha a agressividade dos R8 aqui desse jogo aqui. Eu acho que os Audi R8 aqui tem algum problema, velho. O pessoal aqui, meu amigo, bate demais. Mano, se esse jogo aqui, na moral, se esse jogo você virar pra um cara que não manja muito e falar que lançou ontem, o cara acredita, velho. Na moral, na moral. Não, lançou ontem esse Force aí, o cara acredita. Pra mim, a única coisa que eu adicionaria nesse jogo que ia ficar muito louco é aquele efeito de luz que tem no Horizon 5, sabe? Que simula o Ray Tracing. Nossa, eu acho aquele lá muito top, cara. E são detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem muita diferença. Que a gente não percebe aqui, mas a gente não sente falta. Mas quando você vê esses detalhezinhos, nossa, é muito top. Vou falar pra você, viu? A galera aí fez uma ótima, uma excelente escolha. Os dois carros, né? Esse Porsche aqui e a Huracan, mano. Faça esse Porsche aqui, ele vira demais, cara. Nossa, aquele bumping ali que tem, aquele pulinho ali. O carro, como esse aqui é um Porsche, né? Eu joguei toda a maioria da potência pra roda traseira. Ele ainda tem aquela característica dele, ele dá uns pulinhos. Aí ele fica meio que querendo perder a traseira. É muito louco, mano. É muito bonito. Eu fico reparando o carro, os detalhes do lado de fora. Aí, às vezes, eu acabo até batendo. Acho que o Forza sempre vai ser assim, cara. É câmera externa. Tanto o Horizon, o Motorsport também. Que eles viram que é pra muitos jogadores entusiastas aí. A galera gosta, né? De ficar olhando a física, o carro se movimentando. Esses efeitos que tem, a paisagem, né? Porque jogar na câmera interna é muito da hora. Mas eu acho que... Eu, na minha opinião, eu prefiro a câmera externa. Porque, além de você ter a vantagem, né? Você ter uma visualização maior, você pode apreciar tudo, né? Os efeitos, o gráfico, a paisagem. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Mano, tem uma corrida aqui, a última, né? Mas já que eu tô aqui próximo desse local onde tem um carro abandonado. Eu vou aproveitar que tá de dia e vou procurar ele. Aí eu te mostro na hora que eu achar. A gente tem que parar de se encontrar assim. Isso é doideira. Vamos lá. Não brinca. Beleza, vamos buscar esse evento aqui agora. Que é o último, né? Antes da gente pegar a estrada para o próximo campeonato. A gente vai fechar esse episódio aqui. Faltando quatro campeonatos pra terminar, se eu não me engano. Então a gente tem mais uns quatro, cinco episódios aí. Ok, você foi muito bem. Agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu. Vamos lá, corridinha na rua, na chuva. Acho que é corrida de rua, né? Eu nem olhei. Mano, a placa mãe acabou de chegar. Engraçado, eu comprei a fã RGB e ela não chegou ainda. E eu comprei mano, comprei a placa mãe. Foi de um dia pro outro, cara. Tô de cara, velho. O pessoal entrega rápido, hein? Tá aqui já a placa mãe. Agora falta processador e o SSD. Esse mês dá pra pegar o processador ou o SSD, dependendo de como que vai estar o preço, né? Eu vou priorizar, lógico, o processador, né? Eu quero uns cinco e seiscentos. Tava... Eu acho que tava na casa dos quinhentos, ponto, velho. Uns cinco e seiscentos. Aí eu perdi a black, né? Tava quinhentos e noventa e nove. Hoje deve estar na casa dos novecentos, ponto. Vou dar uma olhada depois. Acho que uns oitocentos e pouco, né? Se eu não me engano, mandaram pra mim o link. Tava... Eu não sei se... Eu acho que era quinhentos e noventa e nove. Porque o preço dele é oitocentos e noventa e nove, né? Tava na promoção boa, velho. Infelizmente, né? Eu acabei perdendo. Tem que estar com a grana na mão, né? Quando aparece. Pelo menos a placa mãe eu peguei ela por um preço bacana, né? Setecentos e ponto. Essa placa mãe eu já vi ela até por mil reais. É uma placa... É uma tough, né? Eu comprei ela porque o pessoal fala que a Bios da Asus é muito boa. Eu ia pegar ou uma Steel Legends ou uma Aorus. Eu tenho uma placa mãe da Aorus aqui. Eu não faço aqueles esquemas de overclock, essas coisas. Eu uso tudo em estoque mesmo. Então não precisa ser uma placa, uma B550. Um processadorzão. Não, eu nem vou utilizar o máximo dele, né? Eu vou jogar em Full HD. Bom trabalho, outra vitória. Mais 20 pontos. Beleza, falta quatro campeonatos. Estamos nos preparando para a próxima exibição. Me encontre aqui. Temos esse evento de exibição aqui. Vamos fazer ele antes de finalizar? 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 Boa sorte, cara. Você vai precisar. Show de bola. Vamos lá. Esse evento aqui eu não tô lembrado não, hein? E esse V8 nessa caminhonete aqui, doido. Gostei, viu? Esse evento aqui eu não tô lembrado desse avião aí com esse farol aí. É um olho no mapa e outro na pista. Nossa. Espera, calma, calma. Mano, eu não sei nem por onde que eu vou aqui. É aqui, ó. Vou ficar de olho. Um olho no mapa e outro no checkpoint. Dava pra ter cortado o caminho ali, né? Vai, vai, vai. Vai. Pô, esse som desse V8 aqui é bem V8 mesmo, velho. Caraca. Vamos lá. Tem altos cortes de caminho, né? Eu não tô percebendo ainda. Bora. Ali deu pra cortar um pouco. Olha lá, velho. Que louco. Ah, fica olhando. Gênio. Ah, maravilha. Ah, acho que não deu não, hein? Deu? Cagada. Você tá fazendo esses aviões comerem poeira. Ano que vem eu vou tentar tirar um Concorde da aposentadoria. Muito bem, cara. Ei, pessoal. Encerramos em San Giovanni por enquanto. Encontrem-se no centro quando tiverem terminado e partiremos pra próxima etapa. Cara, eu tenho que parar com esse negócio de ficar viajando na paisagem do jogo. Vou ficar olhando os detalhes que eu fico batendo toda hora. Aí o pessoal vai achar que eu sou muito barbeiro. Por exemplo, eu sou um pouco barbeiro, mas nem tanto, né? Um dos melhores pilotos do Horizon está na área. Marquei a posição dele no GPS se você quiser desafiá-lo para um mano a mano. Cara, você tá ligado se a gente sair daqui? Já é pro próximo campeonato, então eu vou deixar pro próximo episódio. Eu vou farmar um dinheiro aqui desafiando o pessoal na rua. Aí eu vou deixar fixado nos comentários a lista de carros pra gente escolher para o próximo episódio, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.